Provérbios capítulo 1 Uso dos Provérbios Provérbios de Salomão, filho de Davi, o rei de Israel Para aprender a sabedoria e o ensino Para entender as palavras de inteligência Para obter o ensino do bom proceder A justiça, o juízo e a equidade Para dar aos simples prudência E aos jovens, conhecimento e bom ciso Ouça o sábio e cresça em prudência E o instruído adquira habilidade Para entender provérbios e parábolas As palavras e enigmas dos sábios O temor do Senhor é o princípio do saber Mas os loucos desprezam a sabedoria e o ensino Contra as seduções dos pecadores Filho meu, ouve o ensino de teu pai E não deixes a instrução de tua mãe Porque será um diadema de graça para tua cabeça E colares para o teu pescoço Filho meu, se os pecadores querem seduzir-te Não o consintas Se disserem, vem conosco Embosquemo-nos para derramar sangue Espreitemos, ainda que sem motivo Os inocentes Traguemo-los vivos, como o abismo E inteiros, como os que descem a cova Acharemos toda sorte de bens preciosos Encheremos de despojos a nossa casa Lança tua sorte entre nós Teremos todos uma só bolsa Filho meu, não te ponhas a caminho com eles Guarda das suas veredas os pés Porque os seus pés correm para o mal E se apressam a derramar sangue Pois de balde se estende à rede À vista de qualquer ave Estes se emboscam contra o seu próprio sangue E a sua própria vida espreitam Tal é a sorte de todo ganancioso E este espírito de ganância Tira a vida de quem o possui Clama a sabedoria Grita na rua a sabedoria Nas praças Levanta a voz Do alto dos muros clama A entrada das portas e nas cidades Profere as suas palavras Até quando, ó Nécios Amareis a necessidade E vós, escarnecedores Desejareis o escárnio E vós, loucos Aborrecereis o conhecimento Atentai para a minha repreensão Eis que derramarei copiosamente Para vós outros o meu espírito E vos farei saber as minhas palavras Mas, porque clamei E vós recusastes Porque estendi a mão E não houve quem atendesse Antes, rejeitastes todo o meu conselho E não quisestes a minha repreensão Também eu me rirei na vossa desventura E, em vindo o vosso terror Eu zombarei Em vindo o vosso terror Como a tempestade Em vindo a vossa perdição Como o redemoinho Quando vos chegar o aperto e a angústia Então, me invocarão Mas eu não responderei Procurar-me-ão Porém não me hão de achar Porquanto aborreceram o conhecimento E não preferiram o temor do Senhor Não quiseram o meu conselho E desprezaram toda a minha repreensão Portanto, comerão do fruto do seu procedimento E dos seus próprios conselhos se fartarão Os nécios são mortos por seu desvio E aos loucos A sua impressão de bem-estar Os leva à perdição Mas o que me der ouvido E aos para-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do